Olá Brasil! Tô começando um vlog pra vocês e eu vou compartilhar com vocês três coisas que eu considero as mais difíceis a respeito desse desafio que eu me propus a fazer, que é subir num campeonato de bodybuilding. E se você quer saber mais sobre esse assunto e quiser me acompanhar aí no dia de hoje, pra eu poder bater esse papo com vocês, é só continuar assistindo esse vídeo. A primeira coisa, eu já vou tirar ela aqui do esquema, porque eu acabei de fazer e estou bem cansada já, porque eu acordo e já faço, é a primeira coisa que eu faço no meu dia, que é o treino de pose. O meu treino de pose leva em média ali uns 30, 40 minutos que eu tenho que ficar na pose treinando e tudo mais. E gente, eu considero a pose a coisa mais difícil do bodybuilding, porque primeiro que você tem que ficar encaixado numa posição que não é anatômica pro seu corpo e você precisa estar com tudo contraído conscientemente. Tipo, não é porque você tá jogando o peso numa perna, não, é você tem que estar contraído mesmo sem estar jogando o peso naquele determinado músculo. E além disso, tem a questão da respiração, porque até o jeito específico você tem pra respirar, você não pode soltar totalmente o abdômen, porque senão você perde ponto por conta disso. Então, a pose pra mim é a coisa mais difícil. E se vocês querem ver mais dos meus treinos de pose e tudo mais, eu tô postando tanto no Instagram quanto no TikTok. E a pose pra mim, eu acho que é a coisa mais difícil que tem dessa etapa, de todo esse desafio do bodybuilding. E agora, o que eu vou fazer? Depois do meu treino de pose, o que eu geralmente faço é tomar um pré-treino, alguma coisa, pra poder ir treinar e eu faço musculação na parte da manhã também. O que eu tô tentando? Eu tô tentando adquirir uma nova rotina agora de manhã, que eu acordo mais ou menos umas 7h10. Faço treino até as 8h, hoje eu acabei atrasando, eu atrasei alguns minutos. E aí agora são, acho que 8h40, 8h20, alguma coisa assim. Mas geralmente eu gosto de começar o dia com o meu treino de pose 7h30 da manhã no máximo. E aí já parto pro meu treino de musculação, né? E o que eu vou fazer? Agora, eu lembrei, enquanto eu tava falando com vocês, aproveitando que eu ainda não tomei água e nem comi nada, eu preciso me pesar, porque faz tempo que eu não me peso e eu preciso fazer essa avaliação física pra acompanhar se o peso tá caindo, se o peso tá mantendo, porque todas essas informações eu preciso mandar para a minha treinadora, porque se o peso cair muito, não pode por conta da competição, porque senão eu vou catabolizar demais até a competição. E ainda faltam 25 dias para a competição, então não pode cair demais o peso. Então eu vou me pesar agora, e aí eu vou começar o meu treino de ombros. Então se você quer ver meu treino, especificamente cada um dos movimentos, é só ir lá no meu Instagram, que aí eu mostro pra vocês por lá de vez em quando. Eu não mostro todo dia, mas eu mostro por lá pra compartilhar com vocês. Então, vou me pesar e já falo com vocês. Pronto, gente, me pesei, e o peso não tá caindo muito, graças a Deus, tá se mantendo desde o dia 7. Eu estou exatamente com o mesmo peso, o que é uma coisa boa, porque eu não preciso bater peso na minha categoria, é mais questão de o meu físico encaixar. E se o meu físico tá encaixando sem o meu peso tá mudando, é até melhor do que eu estar perdendo peso nesse período agora, que eu já tô muito magra. Que inclusive, na última vez que eu me pesei, eu tava magra demais. E aí eu tive que reduzir um pouco a quantidade de cardio e tudo mais, pra realmente não emagrecer mais ainda. Então, agora eu vou treinar. Vou treinar ombros. E ultimamente, os meus treinos de ombros estão muito intensos. Tipo, tá doendo mesmo. Eu saio do treino com o braço doendo. Enfim, tem que fazer o treino, tem que fazer agora, porque mais tarde tem que fazer mais uma hora de cardio. E é isso. Primeiro, essa é a parte da manhã, que é a parte mais difícil pra mim, porque assim, tem que ficar com fome pra poder fazer o treino de pose. E aí, fazer o treino de musculação em jejum, pra depois fazer as coisas é difícil, porque eu não vou comer agora, porque a minha primeira refeição é a refeição pro cardio. Bom, e essa é a minha primeira parte do dia, que é o meu treino de pose e treino de musculação, tudo em jejum. E aí, quando eu for fazer a minha primeira refeição, eu falo com vocês e explico qual que é a segunda coisa mais difícil a respeito dessa trajetória e desse desafio que eu me propus a fazer. Então, até mais tarde. Treino finalizado. Ó, o bump que deu. Tá difícil até de segurar a câmera, gente. Nossa, esse treino de ombros, são muitas repetições, muitas séries, mas olha, o bracinho fica bonito. De ficar assim sempre, né? Tudo definidinho, assim. A droga é que daqui 20 minutos já não tá mais assim. Bom, agora, eu vou tomar meu café da manhã e eu vou mostrar pra vocês. Como hoje é dia de cargo alto, então, tem pão, tem mingau de aveia, tem um monte de coisa. Eu não vou comer tudo agora de manhã, porque eu quero dividir esses carbos ao longo do dia, porque eu tenho mais fome na parte da noite. Então, agora de manhã, eu vou comer um pãozinho com gelo, é. Delícia. Então, já venho pra mostrar o café da manhã pra vocês. Bom, como eu falei pra vocês, hoje é dia de cargo alto e eu começo meu dia com duas fatiazinhas de pão integral. Eu gosto muito desse aqui, eu já até falei lá no Instagram pra vocês, que é o de Frequei Nospecã, da Wikibold, que eu vou deixar aqui pra vocês, a embalagem pra vocês verem. Ele tem uma tabela nutricional muito boa e é um pão muito gostoso também. Nessas duas fatias de pão integral, tem geleia e eu acabei colocando geleia zero, porque aí dá um pouco mais de volume, né? E tem alguma coisa pra passar no pão. e ela adiciona um pouco menos de carboidrato do que a geleia normal e aí deixa a minha alimentação um pouco mais volumosa. Como eu falei pra vocês, eu tenho muita fome. Então, se eu colocasse uma geleia normal aqui, por exemplo, eu teria que tirar toda essa refeição aqui, que é um mingau de aveia com granola, tá? O mingau de aveia, dessa vez eu fiz sem proteína, eu só coloquei aveia, água, cacau, canela e essas migalhas aqui de granola por cima pra dar uma crocância e um gostinho a mais, tá? Eu adocei com estévia, com algumas gotinhas de estévia. E aqui temos o meu copão de café, porque assim, sem café eu não sou ninguém, né? Então, bora comer, porque assim, eu já estou roxa de fome e eu ainda tenho que fazer cardio depois de comer, então, vamos comer logo. Bom, acabei descendo pra academia do prédio, tô vazia aqui, tá gente? Tem ninguém, por isso que eu tô sem máscara e é o horário agendado, então, só eu tô aqui na academia e ninguém mais vai entrar. E desci pra fazer um cardio na esteira, ao invés de fazer na bicicleta, porque às vezes enjoa, né? De ficar fazendo a mesma coisa. E como eu tenho que fazer uma hora, então, bora fazer aqui na esteira mesmo. Eu geralmente, como eu falei pra vocês, aplico um pouco menos de insulina, pra poder fazer o cardio, então, mesmo eu tendo comido tudo aquilo de carboidrato, eu ainda consigo não aplicar insulina, tanto a insulina, porque aí, segura a glicemia até o final do cardio. Como é um cardio bem longo, é uma estratégia interessante pra segurar a glicemia. E é isso. Vamos fazer aqui uma hora, ou uma hora e vinte, enquanto alguém tá acima de uma hora, eu faço. e depois a gente conversa. a segunda maior dificuldade de uma pessoa que está em preparação e tá fazendo tudo o que eu tô fazendo agora é, na minha opinião, o cardio. São muitas horas de cardio, muito cardio o tempo todo. E cardio toma muita sua energia. E você, tipo, depois que faz o seu treino e o seu cardio, você meio que só sobra a energia pra você viver. E aí a sua cabeça começa a ficar muito cansada, muito exausta. E foi esse um dos motivos pelos quais eu comecei a criar menos aqui no YouTube. Porque eu comecei a ter um bloqueio criativo gigantesco. Porque realmente eu tô exausta. E eu tô o tempo todo muito cansada. Porque eu tô fazendo muito cardio, muito treino. O treino é pesado. O cardio também, né? Porque é um cardio longo. Então, seu corpo pega todas as reservas. que você tem aqui dentro pra poder usar. E, além de tudo isso, a gente ainda tá em déficit calórico. E estar em déficit calórico faz com que você fique mais cansado do que o normal. E aí você tá em déficit calórico, você já tá comendo menos do que você gasta e ainda gastando mais do que você gastaria normalmente. Não sei se vocês conseguiram me entender. Mas, enfim. É muito complicado. E o cardio, na minha opinião, é uma das coisas mais difíceis de se manter porque não é uma intensidade baixa de cardio. A gente tem que ficar assim, ofegantes, humano, e tudo mais. Então, é complexo. É um pouco complexo. Segunda refeição do dia, eu vou comer proteína de soja texturizada, que é tipo carne moída, e um mamãozinho inteiro, que eu achei uma decepção, gente, porque ele não tá tão maduro quanto eu achei que se tivesse. mais, né, a gente vai comer mesmo assim. E eu estou nesse estado porque eu fiz uma hora e meia de cardio, estou morrendo, e estou com muita fome, já porque a insulina, já aguardei os 20 minutos, os 15 minutos, na verdade. Nossa, tô doida. Já aguardei o tempo que precisava pra insulina agir, e agora bora comer. Banho tomado, devidamente pronta para começar as gravações de hoje, e eu venho falar com vocês sobre o último ponto, que é a última coisa mais difícil a respeito da preparação. Quando se já não bastasse todo o processo ser difícil, nós temos três coisas que são, na minha opinião, as mais difíceis, e a terceira delas é a flutuação de humor. A flutuação de humor, e assim como eu acabei de postar pra vocês no meu Instagram, é uma coisa muito complexa, porque esse processo todo é muito mais mental do que físico. Porque você tem que lutar contra o que seu corpo quer, que nesse momento é parar com tudo isso, porque é muito extremo. É um processo muito difícil mesmo, é um processo que o seu corpo quer voltar à normalidade, especialmente se você é como eu, que já tinha uma rotina muito específica, já estava muito estabelecido como que ia funcionar os seus dias, e de repente você muda completamente, que é o que aconteceu comigo, né? E esse negócio mental de você ter que lutar contra o seu corpo e ao mesmo tempo todo dia você sentir que talvez você não vai conseguir, é muito difícil, gente, é muito difícil mesmo. e eu estou numa fase que, obviamente, para mim é um pouco mais complexo de lidar porque eu tenho diabetes, né, e eu não como carne e eu estou fazendo esse processo inteiro de forma natural, né, sem o uso dos hormônios e isso, na minha cabeça, o tempo todo eu fico pensando nisso de, nossa, mas pode ter competidoras lá que estão competindo há muito mais tempo do que você e você está aí enfiando num lugar que é... existe uma grande chance se você não ganhar nada e existe mesmo, isso eu sei, eu sou realista, mas ao mesmo tempo também existe a possibilidade de eu estar melhor do que as pessoas que subirem comigo e de alguma forma, querendo ou não, só por eu ter feito o que eu já fiz até agora, eu já consegui alguma coisa, sabe, eu já consegui mostrar que, para mim mesma, que eu consigo, que eu consigo me focar em alguma coisa, que eu consigo trazer mais saúde para o meu dia a dia, que eu consigo ser mais consciente a respeito do que eu estou comendo, do que eu não estou comendo, do que eu preciso deixar de comer e... não que eu vá se, tipo, abrir mão para sempre de tudo que eu estou abrindo mão nesse momento, mas agora eu estou mais consciente, sabe, esse processo serviu para me dar uma acordada sobre o que eu sou capaz de fazer, sobre o que eu consigo explorar dentro das minhas limitações e o que eu consigo ultrapassar das limitações que eu acreditava ter. Então, o processo mental, a flutuação de humor, essa coisa, para mim, é a terceira coisa que é mais difícil de lidar e é para chocar algumas pessoas, porque muitas pessoas provavelmente vão pensar que o treino e a dieta são as mais difíceis, mas nessa minha lista não entra treino e dieta, porque realmente eu estou bem com isso. Já era uma coisa que eu pensava em mudar mesmo os meus treinos, de deixar eles mais intensos do que já era, de treinar todos os dias, mas essa questão do treino e da dieta para mim não são as mais difíceis, o mais difícil é o que está em torno disso, de ultrapassar os seus limites e ir lá e conseguir fazer as coisas que você se propôs a fazer. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu não vou mostrar mais as minhas refeições porque eu quero deixar num outro vídeo para vocês, o meu dia completo de alto carbo e eu vou também fazer um dia completo de baixo carbo. Então, se vocês quiserem acompanhar essa saga aí, é só se inscrever aqui no canal que em breve eu libero para vocês. E se você gostou desse vídeo e assistiu ele até aqui, clica no gostei aqui embaixo, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, curte e me segue em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui do ladinho. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau!